show galerinha seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal da rb suíno galerinha quer ter sucesso na sua criação de suínos bote genética de qualidade tenha um bom manejo mas meus amigos tem que ter um bom suplemento se você não tiver um suplemento que te dê toda a resposta necessária na sua criação de suínos você vai nadar nadar e fazer que nem onde está vai morrer na praia e não vai dar certo então olha aí o suplemento que nós indica suplemento de rios galerinha e você vai encontrar na empresa rebanho em fortaleza meus amigos essa é a matriz leitõezinho e aqui tá aqui o garanhão meus amigos olha o reprodutorzinho aí pai dos leitões já noitinho aqui finalzinho de tarde aqui no meu amigo eu frasa galerinha você que está com pouco dinheiro para começar a sua criação de suínos não se preocupe faça um chiqueirozinho alternativo olha aí meus amigos que qualidade que maravilha um chiqueiro meu amigo eu frasa ó chiqueirozinho alternativo essa madeira aqui é sabiá chamada aqui nosso interior o piso de ferdecimento portãozinho de ferro mais o chiqueirozinho feito de madeira meus amigos vem que aqui tem qualidade e tem genética boa viu meu amigo eu frasa aí se garantindo aí se superando aí cada dia aí melhorando aí a sua genética de suínos nós só temos agradecer ao meu amigo eu frasa aí pela parceria com a rb suínos galerinha aqui alguns leitõezinho dele aqui lotezinho aí de pietran com pial só qualidade graças a deus aí o nosso amigo eu frasa aí sempre produzindo uma genética de qualidade outra dica de maneiro meus amigos comedoruzinho aí 24 horas ração aí isso ajuda muito o leitõezinho aí é se desenvolver mais rápido quer melhorar aí a genética de suínos de vocês vem aqui para o meu amigo eu frasa cidade de itapajé ceará o homem tem qualidade é genética suína falamos aqui hoje da criação de suínos do meu amigo eu frasa cidade de itapajé ceará aqui é um cruzamento pietran com pial olha só que qualidade que genética top vocês adquirem genética de qualidade em itapajé com meu amigo eu frasa forte abraço trabalhamos aqui em nome do suplemento de rios galerinha você encontra na empresa é banho em fortaleza agradecer a doutora lucila silva que divulga rb suíno agradecer o agro familiar do brasil agradecer a doutora lucila silva que divulga rb suíno e agradecer também doutora monique da granja iguaçu genética de qualidade entregue qualquer lugar do brasil com fred grátis granja iguaçu forte abraço doutora monique muito obrigado pela parceria com a rb suíno agradecer também é a patroa fordão lucila silva rb e todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando nossos vídeos só gratidão por fim agradeço também ao nosso amigo lá de iguaia deniago do canal agadê suíno muito obrigado chama que aí tem qualidade é show ae 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 ae